Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow Ele é um canal de fã Se você quiser virar membro do Flow, você pode Você tem dois tipos de membro, o membro humilde E o membro burguês O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja Ganha acesso ao mural exclusivo de membros Ganha... Que mais que ganha? Ah, ganha acesso Aos nossos concursos Ó, eu tava assistindo lá o podcast Com o Pedrinho Matador E ele tava falando assim, pô, quando eu... O podcast dele foi aqui? Foi ali, foi na sala de Batman Foi aqui. Que loucura, cara Eu não tava aqui no dia Ele falou um bagulho assim, pô, quando eu ia pra matar Um cara, eu pegava E fazia logo uma lista logo de uma galera Que eu queria matar, matava todo mundo de uma vez Porque ia julgar tudo junto, dá a mesma pena Faxina, né? Tá ligado? Sinistra essa porra, mané Tipo, o cara ia só Matava logo um cara Pelos relatos que o... Eu não vi Esse podcast Mas pelos relatos que o Igor contou pra mim Em off E o Monarque também Parece que ele é quanto mais Parece que ele Não tem discernimento Ele deveria tá Continuando preso Porque Eu não sei se... Agora ele tá tranquilo Diz ele lá, tá na igreja Olha o que ele falou Que ele apertava a mão do cara Ah Então, mas... Tu apertou a mão Você não apertou de forma firme, né? Dá um tiro na cabeça do cara Não, que ele mata de faca De faca? Ele degola Psicopata, né? Cara, tu vai ver o primeiro... O primeiro no fato do cara Então, mas assim... Alguém deixa de ser psicopata? Não deixa Entendeu? Entendo perfeitamente Que loucura é essa? Ele que fica e solta longe de mim É automativa O cara... Ele falou que o primeiro homicídio dele Ele matou o primo E o primo dele Ele deu um soco na cara dele Ele deu umas escolachadas lá Não sei o que Ele pegou e passou o primo Na moenda de cana Só que aí ele foi passar o braço De cana aquilo que... É, é Não dá o caldo? É Ele passou o braço E aí viu que não passava o resto Daí ele picou Daí ele picou o cara Pra passar tudo na moenda Mas a cabeça não passou Ficou rolando A satisfação Satisfação de ver o cadáver É coisa, né? É bizarro É coisa, né gente? É coisa Isso vai além de ser uma tona raiva, tá ligado? Tem como É, você tem prazer em ver Eu não sou psiquiatra Mas cara, tem um psicopata Consegue melhorar o ponto De não mais pensar assim? Bom, diz ele que sim Diz ele que... Tá maluco, meu irmão Mas eu vou te falar Não deixa minha família perder esse cara não Não, também não, pô Tá maluco Cara, tu deixa? Não, você tá louco Pô, esse cara é famoso Teve o lance do pai dele Que ele matou o pai E... Ele matou o pai? E comeu o coração do pai Não, não comeu o coração O pai dele... A família do pai Fiz a cabeça do pai Dizendo que a mãe dele Tinha se traído o cara Daí o cara foi lá Matou o pai com... Pelo amor de Deus Bebe essa porra aí Bagulho de homem Vai lá Vai É hidromel isso aí É um mel É um mel com álcool É um mel fermentado É doce Não, não, não Se fosse salgado Se fosse salgado você beberia Eu não bebo Não bebo Só salgada Só salgada Aí o pai dele O pai dele furou a mãe toda Uma porrada de facada E foi preso Aí foi preso na mesma cadeia que ele Ele fez os corres dele lá Não sei o que Conseguiu ficar sozinho com o cara Furou o pai dele com o mesmo número de facada Esse cara tá solto? Uma facada a mais foi a facada que ele deu no coração Pra tirar um pedacinho Mascar E cuspir em cima Bizarro Esse cara tá solto, porra Solto pra caralho Tá, poupou a pena 40 aninho ali Saiu fora 40 anos foi agora É porque lá dentro A maioria dos homicídios dele foi dentro da cadeia Então, aí conta Que ele vai sofrer outro processo Naquela época o máximo de pena eram 30 anos Perfeito? Sim Mas aí que ele vai meter um clima dentro da cadeia Vai ter que fazer unificação de pena Justamente E é fato novo É fato novo Bizarreira, né? E tá solto Pô, caralho Porra aí, velho Caralho Mas quem tá preso aqui, cara? Nesse país que fica preso, cara Meu irmão Só trabalhador O Cunha O Cunha, seu parente, o Cunha Fala aí Tá todo mundo solto, cara O deputado federal tá solto Ó, eu bato sempre na teca E possa no Twitter pra caralho A parra do senhor, irmão Não tem condição, cara Tira foto do Cunha e da Cunha Vai bombar Os Cunhas juntos Cé louco Deixa Cunha Encaixar uma pergunta aqui Pode Hoje em dia, em relação à Polícia Militar do Rio de Janeiro A Polícia Militar e a Polícia Civil Quais as maiores dificuldades de cada instituição? Armamento, equipamento, treinamento As duas polícias no Rio Polícia Civil, honestamente É Pessoal Falta muito efetivo pra Polícia Civil do Rio Da Cunha, são 7 mil homens Não dá pra nada 7 mil homens Vamos lá Aí você fala, 7 mil homens é o que? 7 mil homens de operacionais? Não, 7 mil homens Não sei quantas pessoas de licença Escrita o investigador Não, não, mas pega aqui Não sei quantas pessoas de licença, de férias Na Trego pra aposentar É De Atestado médico De recuperação De tiro De um monte de coisa Irmão, operacional mesmo Tem mil, dois mil homens, cara Pra uma cidade de milhões de pessoas A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro Irmão, é Tem um universo aqui Poucos homens pra escolher Qual a demanda que vai pegar Tem que escolher, né? Tem que escolher, né? E a questão salário É uma polícia de guerra, né? A medicina de guerra, né? Polícia de guerra É aquele acidente de avião Que você tem que dispersar os mais velhos Pra salvar os mais jovens Sim E salário A Polícia Civil do Rio tem problema de salário? Delegado, o salário é ok E os investigadores? Não A classe? Não, não Os agentes em si E qual o salário hoje Desculpa perguntar exatamente De um soldado da PM no Rio de Janeiro? Três mil reais Três mil pra subir o morro E tomar tiro na cara? Três mil Contudo As pessoas pensam o seguinte Olha só Três mil reais no Rio de Janeiro Deixa eu tentar explicar uma parada Tá fudido com três mil reais no Rio Deixa eu tentar mesmo No meu segundo hidromel Deixa eu explicar uma parada Cara, eu morava lá no Caxambi Lá no Caxambi Eu pagava um dos mal de aluguel Já foi no Rio de Janeiro É muito caro no Rio de Janeiro Gente, deixa eu tentar explicar Mesmo que eu esteja no meu segundo hidromel Não achei que ia falar mais sério É o seguinte Cara, o cara que é policial militar No estado do Rio de Janeiro O cara Vem da periferia Ou mora na adjacência da periferia Meu caso E de 95% Pô, quem é rico Que vai virar PM do Rio de Janeiro? Porra Não precisa ter conhecimento disso Então o cara tem que fazer um empréstimo Um financiamento Qual você fez pro seu carro blindado O cara tem que fazer um empréstimo Primeiro, pra comprar um carro E segundo, pra trocar de moradia Então o contra-cheque dele 30% já tá Para a sobrevivência dele Mínima 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 Ele não pode trabalhar no batalhão de casa Porque se ele trabalhar no batalhão de casa Meu nego passa o cerão nele Então ele trabalha Por uma região distante Então já gasta com combustível Já gasta com alimentação O rancho abre de meio dia A uma hora de seis a sete Ele não consegue Porque toda hora tem ocorrência Então o cara não consegue almoçar O efetivo que consegue almoçar no rancho É o efetivo administrativo Que é o efetivo de meio Não é função fim da polícia militar Então o salário do policial De três mil reais Ele pega pra si Às vezes mil reais Tem mês Que o policial paga pra trabalhar Não é à toa que o policial Vive de bico Hoje Qual é o salário Dos meus heróis Aqui acontece também né Hoje Qual é o salário do policial militar Tem uma carteira Tem uma arma E trabalha o que? Matando Estorquindo Não Trabalha na padaria do seu Zé De bico ali Na segurança Na escolta VIP É na escolta de não sei qual artista É na Dando aula na faculdade Dando aula no cursinho Dando aula na faculdade É foda né Aí você tem um regulamento Que esmaga São Paulo também é assim Não é? Terrível Bico, bico, bico É bico Eu falo O cara puxa A gente tava conversando Naquele dia O cara puxa 12 horas Podendo peitar um cano de fuzil A qualquer ponto Na cara dele No dia seguinte Ele tinha que descansar 24 Pra poder trabalhar Tá na padaria Ele vai pra porta da padaria Pra ficar esperando o assaltante Isso aí Porque se forem fazer a padaria Vai ser ele o primeiro anteparo E detalhe Se tomar um tiro na padaria Não tem ato de serviço Não tem ato de serviço A viúva não recebe salário Se fode Se fode A família se fode Meu irmão, o bagulho é Mas a população não sabe Que é difícil ser polícia também Acho que imagina né Imagina Pô, mas do jeito que Eu imaginava também Todos esses tirados Imaginava sim Tudo isso eu já escutava Dos meus amigos Mas quando eu vesti a farda Eu falei Puta que pariu Aí todo mundo fala Eu tô contigo Não tá gostando Eu é a mesma coisa Pede pra sair Da Cunha Pede pra sair da civil Vai trabalhar no PI Pra ver Você vai ser morto, irmão Lógico que vai Agora imagina O da Cunha Ah, tá insatisfeito Pede pra sair Mas tu vai trabalhar onde? Onde tu vai trabalhar? Me fala Tu vai trabalhar onde? Vai ser advogado agora? Vai ser advogado de lei Deu metade do PCC Agora vai advogado de lei Vai ser gerente da onde? Não dá Não dá Não tem que acontecer Irmão é pica Ele consegue dar aula Porque ele tem a arma dele Porque tem o respeito dele Se tocar nele, meu irmão Tá mexendo na instituição Polícia Civil Agora ele deixou de ser Polícia Civil O nego Picota o cara todo E foda-se E acabou E acabou Entendeu como que é mais grave Do que se imagina São as coisas que você perde Por estar nessa posição Por isso que é o negócio Que chamada Mas eu vou te falar Ninguém sabe Escuta a real Todo mundo tá chutando a gente Daqui 5, 6 anos O cara que vai ser aprovado O ano que vem Vai entender Você não vai entender agora Daqui 5 anos Você que quer ser policial Você vai entender Caralho, tô escutando Da Cunha O Gabriel Monteiro Falar Eu acho que Em termos de tudo Gabriel solteiro Gabriel solteiro Mas você só vai entender A dimensão da realidade Quando você vestir A porra da farda Ou colocar a porra Do distintivo Aí você vai entender Não tem ideia Não tem Eu não sei Porque eu vinha do exército Foda-se Bruto Bruto Cheguei latindo Bichão Primeira ocorrência Segunda ocorrência A hora que você vê a rua Porque no exército é treino A hora que você vê o tiro De verdade comendo Porque no exército Só tem o tiro Não tem o teio Tiro ou teio É papo A hora que você vê o teio Aí você descobre Quem que é O julgamento público É muito forte A hora que as pessoas Sabem que você é policial Muda muito o comportamento Você sai de uma E é uma virada de chave De um dia Um dia você é um cara normal Você passou no concurso Tomou pós Chegou e falou O que você faz? Você é policial Mudou tudo Pesado Imagina Obrigado por ter assistido Mais esse corte do Flow Eu queria te dar hoje Agora nesse exato momento Uma dica suprema Existe uma carreira Que está no hype Que é a programação São as pessoas Que estão mais ganhando dinheiro Nesse exato momento Tem mais oportunidade De qualquer outra carreira Por metro quadrado Então você agora Tem a oportunidade De aprender programação Na sua casa Com a Tribe Mas você ainda tem Uma coisa mais legal Você não está com dinheiro A Tribe tem uma opção Onde você começa a estudar E como lá As primeiras e segundas turmas Saíram com todos Com o trabalho A Tribe faz o seguinte Você começa lá Sem pagar E aí quando você Conseguir arranjar um emprego Você começa a pagar A mensalidade Ele tem essa opção Eles vão com certeza Te profissionalizar É claro que você Tem que aprender Então entra no link Aqui embaixo Que é Btribe.com Barra Flow Participa do processo Seletivo dos caras Porque as vagas São limitadas Beleza? Então corre lá Faz isso agora Está aqui Beijo